ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Mototaxistas cobram explicação do Ministério Público sobre problemas na licitação do serviço de mototaxi na capital. Reforma do governo vai juntar Secretaria de Administração Penitenciária à Secretaria de Segurança Pública. Polícia prende trio acusado de tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus. Linha chilena deixa a brincadeira de soltar papagaio ainda mais perigosa. Calorão, Manaus tem o domingo mais quente dos últimos cinco anos. E cobradores e motoristas tentam na Justiça adicionar de insalubridade por trabalhar sem ar-condicionado nos ônibus da capital. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os mototaxistas fizeram hoje mais uma manifestação. Eles cobraram explicações do Ministério Público sobre possíveis irregularidades na licitação do serviço. Também pediram justiça pela morte de uma mototaxista no fim de semana. Os líderes de associações e cooperativas se reuniram em frente ao Ministério Público Estadual. Eles deram entrada em um ofício para agilizar o inquérito que apura a legalidade da licitação feita pela Prefeitura. Essa lista está embargada por 90 dias e toda a categoria está aqui junto, padronizado. O pessoal que está na lista aqui junto para tentar que essa lista seja liberada. Porque só assim a pessoa pode correr atrás de padronizar suas motos. A licitação deve preencher 1.635 vagas. Hoje o número de mototaxistas que trabalham ilegalmente é superior aos legalizados. Por isso, eles também pedem fiscalização. Pedindo a nossa fiscalização que a gente sempre desejou. Há um ano atrás nós pedimos e nada foi feito e agora nós viemos pedir todo mundo aqui pessoalmente. No momento da manifestação, passou por aqui o cortejo fúnebre da mototaxista Keliane Sena, que morreu no sábado à noite em um acidente de trânsito no centro. Ela foi homenageada. O motorista entrou na contramão e matou a nossa colega aqui, ó. O motorista do caminhão baú da Prefeitura, que subia a 7 de setembro na contramão e matou a mototaxista, foi afastado da função. A categoria também cobrou justiça para esse caso. E agora, à tarde, a polícia apresentou um trio que assaltava e vendia drogas no zumbi, zona leste da capital. Detalhe, eles eram mototaxistas clandestinos. A prisão foi no início da tarde desta segunda-feira. O trio costumava assaltar no zumbi e nas proximidades da zona leste. Segundo a polícia, além dos assaltos, eles também vendiam drogas. Mensagens de negociações foram encontradas nos celulares dos três suspeitos. Ian Soares, Gessé da Silva e Marcos Cabral estavam na mesma casa quando a polícia os encontrou. No local, foram encontrados balança de precisão, cartões de créditos, uma habilitação, armas branca e de fogo, três munições e esta moto usada para os crimes. A moto, inclusive, está na denúncia anônima, a moto usada pelo Ian, que era usada pelo Ian e pelo Marcos. Existem fotografias do Ian e do Marcos com camisa de mototaxista e também fotografias do Ian com arma de fogo na mão. Os três trabalhavam como mototaxistas clandestinos. A polícia vai investigar se houve passageiros como vítimas. O reconhecimento dos suspeitos pode ser feito pelo telefone do DENARC, 3214-1702. Os suspeitos foram encaminhados para a cadeia pública. E na tarde de hoje, duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes de trânsito diferentes na capital. Em um deles, o motorista deste carro bateu em outro veículo e virou na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte. Bombeiros foram chamados e Antônio João Batista, de 44 anos, ficou ferido. Foi levado pelo SAMU. Ele estava embriagado. Já no outro acidente, na Zona Leste, uma mulher subiu no canteiro depois de perder o controle do carro. Ela bateu e derrubou um poste de energia. Sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. Ninguém mais ficou ferido. A seguir, agentes de endemias fazem manifestação por reajuste salarial. E você vai ver que uma linha quatro vezes mais cortante que o CEROL deixa a brincadeira de pipa ainda mais perigosa. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto